Música Quarta-feira, 12 de outubro de 2023. Eu sou Ingrid Barthes e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. A Comissão Especial do Plano Diretor faz nova audiência pública e aprofunda discussão de emendas sobre instrumentos da política urbana. A Prefeitura do Rio assume a posse da área da antiga Universidade Gama Filho para a construção do Parque Piedade. E o Centenário da Portela é comemorado com uma série de eventos. Música Boa noite. A gente começa esta edição falando de mais uma audiência pública da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara do Rio, a terceira de uma série de sete sobre as alterações propostas ao projeto do Poder Executivo. A reunião de hoje abordou os instrumentos da política urbana, mesmo tema do último encontro, e teve a participação de autoridades e representantes de movimentos populares e da sociedade civil. Faixas e cartazes pediam moradia adequada e a oferta de mais serviços públicos para a população de baixa renda. Nesta quarta-feira, a Câmara promoveu a terceira audiência pública das sete previstas para acontecer sobre as mudanças sugeridas ao projeto. Nós estamos num processo longo de discussão com a população. Esse processo democrático é fundamental, porque o Plano Diretor é a principal lei urbanística da cidade. E tem que espelhar os desejos e os conflitos de toda a população. São vários segmentos, cada um defendendo seus interesses. E é fundamental que a gente tenha uma ampla participação de todos os setores da sociedade. Nessa nova fase de discussões sobre as alterações propostas ao texto do novo Plano Diretor da Cidade, referente aos instrumentos da política urbana, a comissão especial que trata do assunto ouviu representantes de associações de bairros, de órgãos públicos e moradores de comunidades. Na parte patrimônio cultural, nós não temos nada que fale dos nossos museus comunitários, museu de território. Ele não é implementado nesse Plano Diretor, pelo menos eu não vi. E nem os quilombos. Eu queria lembrar que nossa cidade do Rio de Janeiro tem 44 quilombos. E nenhum eu vi aqui ser implementado. Eu acho que a gente tem que repensar também o direito, a cultura, as culturas e os saberes populares. Eu acho que é importante. Na semana passada, a comissão realizou audiência para se aprofundar nas emendas enviadas pelo Poder Executivo sobre os instrumentos presentes no projeto de lei. Das 215 emendas apresentadas, 39 tratam dessas ferramentas de política urbana como a outorga onerosa do direito de construir, o termo territorial coletivo, as áreas de especial interesse social, a operação urbana consorciada e o projeto de estruturação urbana. São detalhes que é preciso. Nós acreditamos que o planejamento local pode detalhar mais e ter mais precisão e mais responsabilidade na definição de parâmetros do que uma lei geral. E o plano diretor é uma lei de diretrizes gerais. Os planos locais são muito importantes para exatamente adequar essas diretrizes gerais à realidade do bairro com as suas especificidades. Para o presidente da comissão, vereador Rafael Aluísio Freitas, a participação popular é fundamental para o novo plano diretor e todas as reivindicações apresentadas pela população serão analisadas e debatidas pelos vereadores. A participação grande da população, da sociedade civil, galerias cheias na Câmara, isso mostra a importância desse projeto e mostra também uma participação cada vez mais ativa da população, exigindo seus direitos, querendo dar sua contribuição, dar suas sugestões, colocando as discordâncias, as concordâncias. Isso faz com que a gente tenha mais argumentos e mais bases para fazer um texto melhor no final. Olha, o presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado, promulgou a emenda à lei orgânica do município que determina sanções às concessionárias que deixarem fios pendurados ou em vias públicas. Os fios soltos junto aos postes da cidade são uma preocupação das autoridades. A Secretaria de Ordem Pública realiza constantes operações para recolher cabos da rede elétrica e de empresas de telecomunicações que ficam soltos, partidos ou caídos no chão. Agora, as concessionárias de serviços públicos que permitirem essas situações estarão sujeitas a sanções administrativas. O valor da multa é de até R$ 100 mil. A intenção da lei é garantir a segurança da população e evitar a poluição da paisagem com o emaranhado de fios pendurados nos postes. Com a força da lei orgânica, isso vai dar ao poder público municipal, ao poder executivo, realmente o poder de cobrar de forma correta, com a postura mais forte, as concessionárias para que elas se responsabilizem por deixar tudo organizado. As que não fizeram assim, agora você tem a pena de multa, uma multa de até R$ 100 mil e elas serão notificadas em até três dias. E o prefeito Eduardo Paes sancionou três leis aprovadas pelo Legislativo Carioca. Confira com Renato Chapô. Uma delas dá o nome de Pablo Henrique Santos de Oliveira a um logradouro público no bairro do Itaiangá. A outra inclui o dia da campanha Quebrando o Silêncio sobre a Violência contra a Mulher no calendário oficial da cidade. Também foi sancionada a lei que cria o Programa Especial de Acolhimento e Pernoite de Pessoas em Situação de Rua em Abrigos do Município. A Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara Municipal entrou com uma representação junto ao Ministério Público Estadual solicitando apuração para saber se houve crime de injúria racial no caso da ex-jogadora de vôlei que agrediu um entregador em São Conrado no último domingo. Neste vídeo, a ex-atleta de vôlei Sandra Matias Correia agride o entregador Max Ângelo dos Santos. Depois ela pega a guia do cachorro e bate mais uma vez nele que tenta se defender. Segundo testemunhas, Sandra, que também é nutricionista e dona de uma escola de vôlei no Leblon, teria se revoltado porque os entregadores estavam sentados na porta de uma loja na Estrada da Gávea. A Polícia Civil investiga o caso. Eu que sou presidente da Comissão Especial de Combate ao Racismo nessa casa, na Câmara de Vereadores no município do Rio fiz sim uma representação ao MP para ser apurado os atos de injúria racial e de lesão corporal para saber se pode ser equiparado ao crime de racismo da dona Sandra cometido ao jovem Max. Inclusive, a nossa comissão já está pronta para atender toda e qualquer pessoa que passe por qualquer ato racista dentro da cidade do Rio. O racismo é produtor de desigualdade e o nosso papel é garantir todo e qualquer direito aos cariocas do município do Rio. Três novas frentes parlamentares foram criadas pelo Legislativo Carioca. Veja com Renato Chapô. Uma delas é a Frente Parlamentar em defesa da implementação dos planos de cargos, carreiras e salários dos servidores do município do Rio. A outra é a Frente Parlamentar pelo Direito dos Ostomizados. Também foi criada a Frente Parlamentar pelos microempreendedores individuais. E a Justiça autorizou a posse da antiga área da Universidade Gama Filho em Piedade ao município do Rio. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo prefeito Eduardo Paes. O objetivo da Prefeitura é ocupar o terreno para a construção do Parque Piedade. A obra prevê uma área de lazer para crianças e cães, um centro cultural esportivo e educacional em parceria com a Fê Comércio. O local também deverá ter uma horta urbana, academia da terceira idade, campo de futebol e pista de skate. O espaço de 18 mil metros quadrados estava abandonado desde 2014. O processo de desapropriação do terreno com 15 prédios começou em 2021 e foi acompanhado por uma comissão especial da Câmara do Rio. O primeiro demolido no ano passado pertencia à antiga Faculdade de Medicina da Universidade Gama Filho. Segundo o prefeito do Rio, até semana que vem, a Prefeitura vai publicar a licitação para a implantação do parque. As obras devem ser iniciadas no segundo semestre desse ano. E você vai ver depois do intervalo, Portela promove uma série de eventos para comemorar 100 anos de história. A Comissão de Cultura da Câmara do Rio discute nesta quinta-feira a instalação de uma tirolesa no Pão de Açúcar. Um cenário de tirar o fôlego a uma altura de 395 metros acima do nível do mar. Esta é a visão do Morro do Pão de Açúcar, um dos mais famosos cartões postais da cidade, que atrai milhares de visitantes por dia. Para aumentar ainda mais o movimento de turistas no local, a Prefeitura do Rio planeja uma atração para o segundo semestre deste ano. A ideia é instalar uma tirolesa de 700 metros de extensão, ligando o Morro da Urca até o Pão de Açúcar, a 200 metros de altura. Só que o projeto provoca polêmica. Moradores e ambientalistas são contrários à instalação da tirolesa. O assunto vai ser discutido em uma audiência pública na Câmara do Rio, com o tema Pão de Açúcar, Patrimônio Cultural da Paisagem Carioca. A iniciativa é da Comissão Permanente de Cultura, que tem como integrantes os vereadores Edson Santos, presidente do grupo, Mônica Benício e Marcelo Diniz. Para os parlamentares, o debate é necessário, já que é preciso preservar patrimônios como o Morro do Pão de Açúcar, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco. O Rio de Janeiro completou, em 2023, 458 anos. Uma história que é contada em livros, documentários, mas que ainda permanece viva nos museus da cidade. Esse é o tema do Câmara Rio Reportagem Especial desta quarta-feira. A gente passa, a gente olha, a gente para e se extasia. O que aconteceu com esta cidade da noite para o dia? A cidade do Rio tem mais de 100 museus. Cada um tem um segmento. Nós separamos alguns que contam momentos importantes da nossa história. Eu costumo dizer que a história do Rio de Janeiro, ela se confunde com a história do Brasil, muitas vezes. O objetivo de um museu é conservar, investigar, comunicar, interpretar e expor a história de um povo, de um país. Eles estão construindo o país, o país a partir do Rio de Janeiro. Uma semana de comemorações para celebrar os 100 anos de um dos ícones do Carnaval Carioca. A Portela, que nesta terça-feira fez 100 anos de existência. No sábado, haverá um show no Parque de Madureira, com a velha guarda e convidados, a partir das 6 da tarde. No domingo, a Portela vai desfilar por Madureira, relembrando sambas e desfiles que marcaram o Carnaval Carioca e fizeram a escola ser reverenciada em todo o país. Ela é a maior vencedora do Carnaval Carioca. São 22 títulos, incluindo um heptacampeonato entre 1941 e 1947. A história deste ícone do Carnaval começa no bairro de Oswaldo Cruz, com a fundação do bloco Conjunto Oswaldo Cruz, em 11 de abril de 1923. Mudou de nome duas vezes e passou a se chamar Quem Nos Faz É O Capricho e depois Vai Como Pode. Até que, em meados dos anos 30 do século passado, surgiu o nome Portela, que marcaria o samba carioca de lá para cá. Os dois principais símbolos da escola surgiram no começo dos anos 30. A bandeira, nas cores azul e branco, e a águia, que passou a ser presença obrigatória no abre-alas da Portela a partir de 1970. A Portela também é símbolo de inovação nos desfiles das escolas de samba. Em 1935, foi a primeira a desfilar com uma alegoria, um globo terrestre. A escola também criou a comissão de frente e foi a primeira a uniformizá-la. Super campeã, a Portela passou por um jejum de três décadas. Ficou de 1984 a 2016 sem vencer, até que em 2017 veio o tão sonhado título, com o enredo Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar ao Ver Esse Rio Passar, do carnavalesco Paulo Barros. Reconhecendo o talento de seus integrantes, músicos e compositores, a Câmara Municipal do Rio aprovou em março deste ano o projeto que declara a Velha Guarda da Portela patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. A Velha Guarda é um grupo de samba idealizado em 1970 por Paulinho da Viola. Sambista, apaixonado pela escola, autor do samba, foi um rio que passou em minha vida, que se tornou uma espécie de hino da Portela, onde ele se declara Não posso descrever aquele azul. Não era do céu, não era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. Se você quiser rever alguma reportagem desta edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre museus e a história do Rio. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. E aí E aí